Cara, minha opinião sobre drogas, cara, é uma opinião muito controversa e eu sou muito criticado pela minha opinião sobre drogas. Você tá falando da pornografia. Eu ia antes falar de pornografia, eu ia falar de droga, porque assim, eu estive em Los Angeles recentemente e, cara, lá a maconha virou um mercado, né? Já tá aprovado e tá todo mundo muito usando a canetinha. Eu usei mesmo, eu falei, cara, que porra é essa e tal? E, cara, eu confesso pra você que deu uma parada muito legal. Assim, não foi de chapado, é um outro tipo de coisa que dá. Dá uma parada meio, caralho, que legal, o mundo é legal, tudo é legal e tal. Tem perigo nisso? Não tem perigo? Porque eu trouxe aqui pessoas de cannabis e tal e falavam de maconha, que a maconha é boa porque ela te leva pra um lugar de relaxamento e cura doenças e tal. Mas, ao mesmo tempo, o excesso... Eu sei que você vai dar uma de mãe e falar tudo demais faz mal, mas eu queria ouvir a sua opinião. Eu entendo quando você falar da cocaína. Porra, cocaína é álcool, que é uma parada que entra num lugar do cérebro que prejudica a real. A maconha é dita como uma erva natural. Como que isso pode afetar? É positivo? É negativo? A sua opinião. Você pega a planta maconha, você tem ali substâncias específicas que têm altas atividades antitumorais, antiepilépticas, ansiolíticas geradoras, diminuem a ansiedade, até mesmo antidepressivas. Então, a cannabis sativa, ela é uma grande farmácia ali que, com certeza, deve ser estudada e implementada e já é implementada como estratégia medicinal. Concordo totalmente. O uso da maconha é como planta recreativa, para dar um barato e curtir. Então, tirando da parte medicinal, maconha, concordo totalmente. O uso como forma recreativa. Eu acredito, Maurício. Quando você diz medicinal, é tipo assim, o cara que usa para ficar bem, você considera isso medicinal recreativo? O cara que tem um glaucoma. O cara que tem um glaucoma e fuma com o glaucoma. O cara que tem câncer e fuma com epilepsia e tal. Não é tipo, cara, eu quero fumar. Mas assim, estresse. Pois é, aí eu vou falar agora. Cara, minha opinião sobre drogas, cara, é uma opinião muito controversa. E eu sou muito criticado pela minha opinião sobre drogas. E eu não teria tempo para explicar toda ela aqui, então talvez eu deixe algumas abas em aberto e depois a gente pode discutir de novo em outro momento. Cara, adorei, cara. Batei muito papo com você. Fechou, fechou. Na minha opinião, cara, entendendo o comportamento humano relacionado a drogas, não adianta nada e talvez seja inclusive pior você reprimir o uso. Você não pode falar para um adolescente não usar droga. Não usa droga. Cara, ele vai... Adolescente não tem córtex pré-frontal muito bem desenvolvido. Ele é extremamente rebelde e tem o sistema dopaminérgico hiperdesenvolvido que inclusive absorve um pouco das funções do pré-frontal tentando fazer uma regulação emocional ali que dá bem errado às vezes. Tanto é que adolescente é a época que você mais pode ter propensão de se suicidar ou matar alguém. É na adolescência. O seu cérebro é totalmente diferente nessa época. Então ele tem muito problema com regras. Assim, drogas, Maurício, de uma maneira geral, seria hipocrisia falar que a pessoa não pode usar maconha e tal. Porque se você vê a maior parte das vezes quem fala que é contra maconha chega em casa e toma um uísque toda noite ou fuma um cigarro. Cara, são duas substâncias que você está colocando no seu cérebro que modificam dopamina também. Igual a maconha. Por vias diferentes. Se você for pegar os estudos, por exemplo, é muito mais benéfico. E eu não estou dizendo para ninguém usar maconha, tá? Mas é muito mais benéfico a maconha do que o álcool. Do que o cigarro. De longe, cara. Mas aí não cai naquela coisa da dopamina. Uau! Que do caralho! E agora o sol é uma merda. Mas aí assim, aí você tem que ter uma população educada. Tem um pesquisador chamado Carl Hart, que ele é bem... É um neurocientista de Stanford também. Acho que é de Stanford ou de outra faculdade. De outra faculdade de Nova York, talvez. Ele tem um livro muito bacana sobre drogas chamado Drogas para Adultos. É o nome do livro. Um livro muito indigesto. que eu acredito que 95% da população brasileira não conseguiria ler sem passar meio mal e dar um embrulho no estômago. Porque nesse livro ele defende que qualquer adulto saudável que convive em sociedade e que pague suas contas e que não seja violento e etc. possa usar qualquer tipo de droga. Ele inclusive usa metanfetamina como recreativo. É um pouco do Potas da Percepção. E ele é pesquisador sobre isso. Ele é professor respeitado no mundo e tal. Então, assim, o mundo da neurociência relacionado à droga é bem confuso. Porque, ao mesmo tempo, não é interessante usar por conta desse desbalanço dopaminérgico. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue garantir que as pessoas não usem por conta desse desbalanço dopaminérgico. Todo mundo usa droga. Querendo dizer o seguinte, todo mundo... Todo mundo tem seus vícios, cara. Inclusive comportamental. Se você pegar, por exemplo, o cérebro de uma pessoa que fuma cigarro, usa álcool, etc., você vai ver uma atividade aumentada de uma região chamada de núcleo acumbente naquela pessoa. Se você pegou uma pessoa que foi à igreja, mesma região se acendeu. E agora? Pelo jogo de futebol? Mesma região se acendeu. A pessoa que doa, faz filantropia, mesma região se acende. Então, cara, meio que todo mundo busca, de alguma forma, um comportamento reforçador. Se você achar na droga, na minha opinião, você vai correr muito mais risco, muito mais risco de desbalancear esse sistema porque a droga é mais agressiva. Se você encontrar no esporte esse comportamento de alívio, de diminuir tensão, diminuir o estresse, é muito mais saudável porque o esporte você não está botando nada químico no seu cérebro. É o seu cérebro que está gerando as próprias substâncias. Então, digamos que você falou para o estresse, pô, mas o cara que está fumando maconha porque está estressado. Cara, você está colocando uma substância no seu organismo para banir outras substâncias. E é uma substância... Tudo bem que a gente produz endocannabinoides, que são substâncias... A gente meio que produz maconha no nosso cérebro. Endogenamente. O nosso cérebro... Macão produz pra caralho. O nosso cérebro meio que produz maconha, que é o sistema endocannabinoide, um sistema canabinoide interno. Então, você está botando exogenamente uma substância ali... Desse tamanhinho. E, cara, talvez, assim, possa desbalancear alguma região ou outra e tem épocas da vida que não é... A gente sabe que a maconha tem grupo de risco, como qualquer outra droga. Álcool tem grupo de risco. Cigarro tem grupo de risco. Açúcar, que não é considerado droga, mas se você é um diabético, você é um grupo de risco para consumir açúcar. Leite, se você não tem a lactase que degrada o leite, você é grupo de risco. Qualquer substância tem grupo de risco. Maconha adolescente não pode, porque muda o neurodesenvolvimento do cérebro. Então, é isso que a gente ia falar. Não pode fumar maconha adolescente. Gestante não pode. O que é adolescente? Pelo menos até os 25 anos. É isso? É onde que termina de amadurecer o córtex pré-frontal. Bicho, caralho, obrigado por você falar isso. Porque eu acho que a gente... É uma parada que eu tenho um achismo muito grande. Que qual que é o problema da sociedade atual? Que quem domina a sociedade atual é o adolescente. Porque onde está o dinheiro é onde está o digital. E quem comanda o digital é essa galera. Essa galera que vai até 25 anos. E essa galera, na minha opinião, não está amadurecida intelectualmente. Mas não está mesmo. Para poder dominar, para poder... Tá. Eu digo às vezes que adolescente... Ai, cara, é foda falar isso aqui. Agora você vai ter que falar. Você tem uma puta de uma audiência, cara. Os caras vão me encher no saco. Não, mas eles vão entender. Porque vocês vão amadurecer. Assim, adolescência, cara, é uma limitação neurológica. Adolescência. Porque você tem uma região no seu cérebro chamada de córtex pré-frontal, que fica atrás da sua testa aqui, que é a região envolvida com controle de impulso, gerenciamento de empatia. Eu não sei se vocês percebem, mas o adolescente não é muito empático. Não, zero. Então o pai vai no jantar com o chefe... Eu não quero o pai. Pô, cara, o adolescente não consegue sacar que o pai paga as contas dele, que ele precisava ser empático um pouco para segurar a onda. Esse tipo de empatia. Não é empatia ruim que eu estou falando. Ele tem uma dificuldade de ver o mundo. Se você bota um adolescente numa máquina de ressonância magnética funcional, que mede a atividade do cérebro, você pergunta para ele o que você acha de você? O que você é? Como é que você é? Como é que eu faço um julgamento sobre você? Como é que você se enxerga? Vai acender umas regiões do cérebro. Se você perguntar para o adolescente como que você acha que o Maurício te enxerga? Ou que as pessoas aqui do estúdio te enxergam? Vai acender as mesmas regiões. Porque para o adolescente, a única forma das pessoas enxergarem ele é o jeito que ele se enxerga, tamanho egoísta que ele é. Por isso, você pergunta para um adulto como é que você se enxerga, Maurício? Vai acender umas áreas. Aí você pergunta assim, como é que o pessoal lá te enxerga? Seus funcionários e tal. Vai acender outras. Porque você consegue ver você pela perspectiva deles. O adolescente não consegue fazer isso. Ou seja, a maior hipocrisia da história é o adolescente achar que ele sabe para caralho das coisas. É que assim, o adolescente ele tem o córtex pré-frontal, que é a região que controla impulso, faz você ter essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, ter controle empático, gerenciamento do seu comportamento, inibir o seu comportamento. Cara, eu não vou usar esse álcool aqui e dirigir porque pode dar merda. Ver as consequências, eu não vou pegar o carro do meu pai porque pode dar problema. O adolescente tem essa região menos desenvolvida, termina de amadurecer aos 25 anos. Isso já é muito bem estabelecido na literatura neurocientífica. Só que o adolescente tem uma região tinindo, cara, uma Ferrari, que é o sistema dopaminérgico. Então o adolescente ama novidade. Ama. Por isso que thumb funciona. Você bota uma thumb com uma flecha vermelha, o cérebro do adolescente é que ele explode na cabeça dele. Vou ter que clicar aqui pra ver. Só que o que pode ser novidade, Maurício? E agora pra fazer a meia-culpa aqui e também não descer o pau nos adolescentes. Novidade pode ser várias coisas, cara. Pode ser você usar droga, pode ser você ter comportamento de risco. Esporte. Pode ser esporte, cara. Pode ser você ir morar em outra cidade pra fazer faculdade. Uma música nova. Morar em outra cidade pra fazer faculdade, fundar o Facebook, abrir uma empresa. Hoje tem adolescente de 19, 20 anos que são milionários, velho. Eu entendi o que você tá falando. Você entende o que eu quero dizer? E é genial. Ele é uma Ferrari, cara. Se você girar essa Ferrari pro abismo, ela vai pisar com tudo. Mas se você girar essa Ferrari pra um lugar de produtividade, ela vai pisar com tudo também. O que determina pra que lado vai? O ambiente que esse adolescente cresceu.